Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, fiquei um pouquinho sumida aqui do canal, né? Peguei um resfriado, mas graças a Deus já estou me recuperando, né? Graças a Deus a voz está um pouquinho rouca ainda. Mas enfim, pessoal, hoje eu vim trazer aqui para o canal uma receita de pão de queijo de liquidificador. Super fácil, uma delícia, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Bora lá e já prepara seus ingredientes também, porque é super fácil. E bora fazer nossa receitinha de pão de queijo de liquidificador. Bora lá! Gente, agora eu vou fazer um pão de queijo de liquidificador. Aí aqui no liquidificador eu já coloquei três ovos. Vou colocar agora um copo de leite. Esse copo que eu uso com a medida é aquele copo tipo americano, tá, gente? Daqueles mais pequenos. Agora eu vou colocar um copo... Um copo cheio não, gente. Mais ou menos assim, um pouquinho mais... Assim, da metade, tá vendo? Não é muito cheio não. Agora eu vou colocar uma colherzinha rasa de sal. Agora, pessoal, eu vou colocar dois copos e meio de polvilho azedo, tá, gente? Então, vamos colocar aqui, ó. Coloquei um... Dois... Dois... Dois copos e meio. Agora eu vou... Ater bem essa misturinha aqui no liquidificador. Pessoal, prontinho. Já bati toda a massa. Aí ela vai ficar assim, ó, nessa consistência. Agora vamos pegar queijo ralado. Aí você vai colocar a quantidade que você quiser, tá, gente? Tô colocando mais ou menos aqui essa quantidadezinha, ó. Então, agora eu vou colocar aqui. Aí é só terminar de colocar aqui e a gente já vai misturar. Gente, aí eu tenho essas forminhas. Essas aqui, ó, de empada. Essas assim, ó, de alumínio. Aí agora eu vou colocar elas aqui, ó. Assim, numa forma. Eu tô achando essa forma pequena, gente. Eu acho que eu vou pegar uma maior. Aí, gente, eu acho que eu vou pegar a forma maior. Porque essa daqui tá pequena. Gente, coloquei os restinhos da forma ali, ó. Naquela outra forma ali mais pequena. Prontinho, pessoal. Já peguei a massa. Já misturei, né, mais um pouquinho pra gente misturar todo o queijo aqui na massa. Agora vamos colocando assim na forminha. Não precisa encher muito, tá, gente? Tá vendo, gente? Tanto que é simples e rápido pra fazer esse pão de queijo de liquidificador. Prontinho, gente. Ficaram assim. Aí agora eu vou levar pro forno pré-aquecido. É 200 graus. E vou ver aqui o tempo certinho, né, que eu vou deixar no forno. E falo com vocês quando já tiver tudo prontinho, tá bom? Gente, acabei de tirar o pão de queijo do forno. Olha que delícia, gente. Os pedacinhos de queijo. Assim, ó, por cima. Tá aqui a outra forma. Gente, tá bem quente. Vou esperar esfriar só um pouquinho aqui pra tirar um aqui e mostrar pra vocês. Gente, aí pra desenformar é super fácil também. Quer ver? Você vai meio quente aqui ainda. Aí você vai pegar um. Deixa eu colocar pra cá. É só você ir forçando aqui assim, ó. Um pouquinho assim nas beiradinhas. Vai fazendo assim, ó. Tá vendo, pessoal? Ele sai com facilidade. Aí fica assim, né? Com a marquinha da forminha. Olha, gente, que delícia. Pessoal, olha que maravilha de pão de queijo. E é super fácil, ó, porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer pão de queijo daquele que a gente enrola na mão, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade de chegar, de fazer a massa chegar naquele ponto de enrolar. Então, esse daqui é super fácil pra quem tem dificuldade, né? Olha que delícia. Hum, muito bom. Esse daqui já tá até solto, ó. Gente, lembrando aqui. Pra vocês que ficou mais ou menos no forno é de 20 a 25 minutos, tá? É por aí, no fogo mais baixo. Porque ele não demora pra assar. E aí, no fogo mais baixo. Se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativem o sininho das notificações e compartilha o vídeo, tá bom? Então, pessoal, super beijo pra todos vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.